Vamos falar hoje sobre a liberação da quarta e quinta parcela. Por que esse silêncio sobre o cronograma para a liberação da quarta parcela agora no mês de julho e a quinta parcela no mês de agosto? No começo foi falado da liberação no começo de julho e no fim de julho, começo de agosto e final de agosto. Valores, aí também foi falado de pagar cem reais no começo e quinhentos no fim, ou trezentos no começo e trezentos no fim. Também está em silêncio. Diante aí desse mistério, há sim um motivo. Novo análise de todas as pessoas que receberam a primeira, a segunda e a terceira. O Dataprev e o Ministério da Cidadania quer saber se entre essas pessoas já tem alguém trabalhando ou que mudou a sua renda durante esse período. Se isso acontecer, essa pessoa não irá receber essa quarta parcela e a quinta parcela consequentemente. Certo? Olha só. Saiba se você vai ser excluído da quarta parcela do auxílio emergencial. É o mesmo segmento de antes, as mesmas formas que o Dataprev e o Ministério da Cidadania está usando para a liberação da quarta parcela. Certo? Bom, como sempre, o primeiro pagamento a ser liberado é para o Bolsa Família, que já vai ser a partir do dia 20 agora do mês de julho. Isso é certo. O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para cadastrados no Bolsa Família acontece de acordo com o último dígito do número de identificação social do KINIS, ou do NIS, desculpa, do NIS. Os valores são de R$ 600 a R$ 1.200,00, que seguirá de forma normal na quarta e na quinta parcela. Certo? Segundo o Dataprev já é confirmado, esse daqui a data não há mudança nenhuma, que o primeiro número do NIS 1 já começa a partir do dia 20 de julho e vai até o dia 31 de julho com o final do NIS 0. Então, esse cronograma aí é para quem recebe o Bolsa Família. Apesar de não ser necessário um novo registro, os beneficiários do auxílio emergencial irão passar por uma nova ANAS, de acordo com o Ministério da Cidadania. Contratação no período. Contratação no período. A regra também vale para membros inseridos na renda familiar. Recebimento do seguro desemprego não pode acumular os benefícios. Recebimento de benefício previdenciário, caso comece a receber aposentadoria, pensão, auxílio doença ou suporte de programa de transferência de renda do governo, com a exceção do Bolsa Família, também membros da própria família. Renda mensal por membro da família ultrapassar meio salário mínimo, que era o valor de R$ 522,50 ou a renda total de R$ 3.135,00, também não irá receber a quarta parcela. Já no INSS, o INSS realizou contribuições individual ao INSS sobre o valor superior a R$ 1.135,00 ou indique renda maior acima de R$ 522,50, também não receberá a quarta parcela. Recebimento de prestação de serviços superior a R$ 3.135,00 ou que indique a sua renda acima disso, certo? Bom, então é a mesma blá 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 de sempre. O Dataprev, o Ministério da Cidadania, está verificando todas as inscrições para ver se não teve alguma alteração no mês anterior. Se teve, com certeza não irá receber o auxílio emergencial referente à quarta parcela, certo? Então, é por isso o motivo do silêncio aí do Ministério da Cidadania, quanto a nova data para pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00. O que está de fora aí é o Bolsa Família, que seu cronograma já é certo, já tem a tabela certa, o calendário certo, desde o começo do ano. Então, para eles, nada muda, certo? Então, vamos aguardar, eu espero que nesses 15 dias aí, no mínimo, saia, ou pelo menos mais uma semana, saia o novo cronograma para quem vai receber aí a quarta parcela. Até porque, agora, a partir do dia 18 de julho, começa a ser liberado saque e transferência para quem está recebendo a terceira parcela, certo? Então, quem já recebeu, quem está na conta digital, a partir do dia 18, começa aí a liberação para saque ou para transferência para outras contas, tá bom? Espero ter ajudado, vamos ter paciência e esperar, pois não tem outra saída. Com o governo, você tem que testar a sua paciência de 1 a 10. E se brincar, passa dos 12, tá bom? E o seu limite ultrapassa sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. E o seu limite ultrapassa sempre.